Família encontra cobra venenosa em árvore de Natal na África do Sul. Uma família havia terminado de decorar sua árvore de Natal na cidade do Cabo, na África do Sul, e admirava o resultado quando descobriu uma intrusa perigosa, uma cobra venenosa de cerca de 1,5 metro escondida entre os galhos. Um especialista, chamado para a captura, confirmou que se tratava de uma boonla, desfolidustipus, uma espécie africana extremamente venenosa, mas de comportamento tímido e que raramente ataca se não for ameaçada. Segundo Rob Wilde, ele e sua mulher, Marcela, tinham pendurado todos os enfeites e os dois filhos do casal estavam terminando de colocar presentes no pé da árvore quando Marcela achou estranha a fixação dos dois gatos da família, que observavam atentamente um ponto da decoração natalina. Ela chegou a achar que um rato poderia estar escondido entre os ramos, e justamente quando se aproximou para observar, levou um susto com a cobra que se revelou. Apavorados, eles se afastaram ao máximo, mas mantiveram o animal sob vigilância para não perder de vista. Como mora em McGregor, a mais de 160 quilômetros de distância da cidade do Cabo, o especialista Gary Ace levou duas horas para chegar à casa da família, e durante todo esse tempo eles tiveram que tomar conta da cobra. O processo de captura foi demorado e só terminou à noite, e por isso Ace acabou deixando o animal passar à noite em sua casa, antes de libertá-la na natureza no dia seguinte. Ele acredita que a cobra tenha entrado na residência dos Wilde à procura de água, comida e abrigo, e que tenha se refugiado na árvore ao perceber alguma movimentação. O processo de captura de água é um susto de água, e que é um susto de água e um susto de água. Não, 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 não.